Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Davide Gamer e eu te trago mais um vídeo de Codimoguai. No vídeo de hoje eu vou estar rodando a nova rolita. Ela chegou pra gente agora, controle o lendário Tachikoma. Vamos verificar então, o que é isso daqui? Deixa eu fechar essas coisas aqui. Deixa eu dar uma leve bugadinha aqui. Deixa eu pegar o nome. Sorteio Tachikomático. Vamos ver o trailer oficial dessa rolita e vamos ver também quantas vezes eu vou rodar essa rolita. Que maneiro a rolita desse robôzinho, rapaziada. Caraca, bem da hora, hein? Show de bola. Certo então. Então vamos conferir os itens que vieram. Aí eu vou ver se eu vou rodar essa rolita 3 ou 4 vezes, né? Eu sempre trago vídeo aqui no canal rodando a roleta 3 ou 4 vezes, às vezes até 5 vezes, né? Então vamos conferir todos os itens que vieram. Começamos com essa Wing Switch. Mershar. Caraca, parece aquele personagem da Marvel lá. Esqueci o nome dele. Caraca, que da hora essa Wing Switch, velho. Muito bonita. Temos a CBR4, a Aranha Tachikoma. Ah, não curti muito essa skin não, hein, rapaziada? Temos o Pingente aí. O Pingente tá bonito. O Pingente tá da hora. Temos o Paraquedas aí. É, não curti também o Paraquedas não. Temos esse Emote caindo fora. Cara, esse carrinho aqui, esse robôzinho é muito top, velho. Eu gostei muito dele. Ixi, a skin da Sector 13. Não gostei dessa skin, rapaziada. Não curti muito, não. A skin do Machado também, ó. Na mesma camuflagem. A skin do Sensor de Pustação. Curti muito, não. Por fim, temos o personagem Batou aí. Tá bem maneiro, bem top. Uma mão com luva e outra não. E o ATV Tachikoma. Aquele carro lá do Battle Royale. Lendário, rapaziada. Caraca. Então, vamos lá. Gostaria muito de tirar ou esse carro, né? Ou essa Wing Switch. Eu acho que eu vou rodar 4 vezes. Dependendo aí dos itens que vieram. Eu rodo 3 ou 4. Vamos ver. Então, tomara que venha essa Wing Switch ou o carrinho. Começamos aí com 20 CP, né? Primeiro giro. Ó, pegou pingente. Pingente em lendário. Beleza. Dei sorte, dei sorte. Segundo giro, 55 CP. Ah, vem vendo o machado. Vamos lá. Terceiro giro agora, hein, rapaziada? 80 CP. Aqui que vem. Merda. Tá o sensor de... De pulsação. Eu vou rodar mais uma vez, rapaziada. Quarto giro. Eu ganhei desconto aqui. Então, vou... Vou rodar... Vou pagar cento e... Cinquenta e cinco CP. Cento e vinte e cinco CP, na verdade. Vamos lá. Rodei quatro vídeos. Ah. Cara. Se eu soubesse, não tinha rodado. Eita, mano. Só... Skinzinho. E caraca, eu peguei os quatro... Os três aqui de baixo. Peguei o... Pingente, né? Aqui em cima. Aí eu peguei o sensor de pulsação, o machado e o sector. Cara, nada a ver esses três. Achei bem feio. Infelizmente, é esse daí. O outro giro é 358 CP e não vira girar. Então, tá ótimo, rapaziada. Fico feliz aí por ter pego esses itens. Infelizmente, não pegamos essa Inge Switch, que eu achei que ela seria muito top. Lendária ainda, né? Ia ser bem maneiro. Então, rapaziada. O vídeo foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.